Graças e paz! Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico da classe Estudo Bíblico 2, nesse mês de julho. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Abraão, que é considerado o pai da fé. E para a aula de hoje eu conto com a presença dos meus dois colegas seminaristas, que a gente estudou junto. É uma honra tê-los conosco aqui nessa aula, o professor Ernesto. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? E o Diego Garbim. Shalom, Donai! Bom, para a gente poder começar, antes de mais nada, vamos começar fazendo uma oração. Eu vou iniciar fazendo uma oração para que nós possamos dar início a mais uma aula. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós oramos a Ti neste momento, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine a nossa mente, através da Tua Palavra, Pai, que é a verdade. E o Senhor nos deu a oportunidade de poder conhecê-la, Pai. Nós somos gratos porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor permitiu que nós pudéssemos nos conhecê-lo. E aqui estamos, Pai, dispostos a aprender um pouco mais de Ti. Fala aos nossos corações, direciona-nos, Deus, no caminho que o Senhor quer que nós trilhamos. E também, Pai, nesta hora, cuida, Pai, de cada um dos nossos irmãos e familiares, Pai. Em especial, eu oro, Pai, por aqueles irmãos que estão passando, Senhor, por esse Covid, Pai. Irmãos que acabaram contraindo esse vírus, que eles possam sair, Pai, dessa situação, que eles possam vencer. E logo mais, Pai, que nós possamos estar juntos, reunidos na Tua casa para cultuar e engrandecer o Teu nome, Pai. Eu creio que o Senhor está operando em favor desses nossos irmãos. E desde já, Pai, eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu oro Te agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre Abraão. Na última aula, nós refletimos sobre a vida de Noé, né? Sobre o homem que foi Noé, a fé que Noé tinha, a pregação de Noé, né? Anunciando a salvação e que Deus traria o juízo. E nós vamos continuar falando aí dessa era bíblica aí, de homens que nos surpreendem com a sua fé. Primeiro ponto aí, um ponto introdutório. É interessante, eu coloquei aí que nenhum outro personagem bíblico tem tamanha consideração no mundo religioso como Abraão. Eu coloquei Abraão aí, mas a gente entende Abraão, né? O patriarca é considerado tanto por muçulmanos, judeus e cristãos, como o pai da fé em suas respectivas religiões. Então, existe algo em comum na vida de Abraão, né? Tanto os muçulmanos, quanto os judeus e também os cristãos consideram Abraão como o pai da fé. Tamanha é a significância de Abraão na história, né? Podemos dizer aí na história das religiões em específico. Trataremos aqui, é óbvio, a importância de Abraão na nossa vida, né? Como cristãos. Deus, ele se manifestou a Abraão providencialmente no momento mais oportuno, né? Nos dias em que o patriarca viveu. Vejamos alguns aspectos da trajetória do grande pai da fé. Então, nós vamos falar um pouco aí sobre a trajetória de Abraão, né? Após, então, o repovoamento, né? Quando passa aí o período diluviano e a humanidade vai passar por um processo de reconstrução, vamos dizer assim, né? Um repovoamento. Isso ocorre através de Noé, né? Sua família. É um reinício, vamos dizer assim. Nós vemos aí o cumprimento da promessa redentora de Deus, dando início através da vida de Abraão, né? Através da descendência de Sem, né? Um dos seus filhos aí, a promessa é essa que vai ter a plena realização em Cristo Jesus Senhor. Existe aí um processo de repovoamento no mundo, através de Noé. Inicia, sim, em Abraão uma era aí de um povo, que vai ser um povo escolhido por Deus. E nós vamos ver o cumprimento dessa promessa redentora de Deus lá em Cristo Jesus no Novo Testamento. Então, como a gente sempre comenta, a Bíblia, ela está toda conectada, né? De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver aí conexões. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia para poder entendermos o assunto por um todo. Não adianta nós lermos somente os livros que nós gostamos. Se nós não pegarmos a Bíblia toda para um estudo, nós não conseguimos compreender o todo do plano de Deus, né? Ernesto, você pode ler pra gente Gênesis 15, o versículo 7? Claro, vamos lá. Gênesis 15, 7 diz assim. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. É interessante que, foi até uma discussão que eu já tive com uma pessoa uma vez, é a questão de Abraão, ele não ter qualquer ligação, né? A gente pensa, ah, Abraão, né? Vamos falar assim, Abraão crente, né? O judeu valoriza muito isso, né? A questão de Abraão ser de uma linhagem santa. Mas isso não é uma verdade, porque Abraão, ele vai vir de um povo ímpio, de um povo que era idólatra, de um povo que não tinha qualquer ligação com o Deus verdadeiro. É isso que é interessante e que eu quero ressaltar aqui. Então, essa ideia, ela é de pensar em Abraão como uma pessoa diferente, desde o seu princípio, no aspecto de que ele já conhecia Deus, é errada, é enganosa, né? Abraão, ele vai vir de um povo, de uma civilização que não conhecia Deus, né? Na verdade, Deus vai se deixar ser encontrado por Abraão, vamos dizer assim, ele vai se revelar a Abraão, né? Ele nasce lá com o Renato de Deus e o seu pai, ele se chamava Tera, né? Ô, Diego, você pode ler pra nós Gênesis 11, 46? Claro, só uma breve correção, é 11, 26, tá, Rote? Ah, me desculpe, me desculpe. Isso. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Naor e Aram. Então, você vê aí a evidência da paternidade, né? O pai de Abraão, Tera, né? Que vivia aí naquele... Daqui a pouco a gente vai ver um pouco da região ali onde Abraão, ele viveu, né? Da onde ele foi criado. Bom, nós temos ainda a informação que ele tinha mais irmãos, né? Naor e Aram. E o patriarca era casado com uma meia parente sua, né? Que era Sara. Então, Abraão, ele... Quando ele falava que Sara era irmã dele, era... Tinha ali, né? Uma meia verdade, né? Porque era parente, né? Era uma omissão, né? Ele falava, não era mentira, era uma omissão. Ah, ela é minha irmã. Não vou dizer que é minha esposa também, mas ela é minha irmã. É minha irmã, exatamente, né? E, ó, já que você tocou nesse assunto, é interessante porque esse é um outro ponto também com relação à prosperidade de Abraão, né? Vamos falar um pouquinho disso daí. Como que Abraão vai conseguir a prosperidade dele? Com mentira, né? Exatamente. Você vê que as nações abençoam ele, aonde ele passa. E é engraçado como Deus o protege, né? Porque ele chegava e contava uma mentira. E, aparentemente, Sara era uma mulher muito bonita, né? Porque todo lugar que ela chegava, ela era extremamente comissada, e não pelo povo em si, mas pelos reis daquela nação, pelo principal da nação. E aí, querendo, não, é minha irmã. Quando tomava, Deus ia lá e falava, não, não faça isso, senão eu vou te punir, porque é a mulher dele. Aí o pessoal vinha desesperado. Como assim? Eu tô abrindo, não. Fica na terra, toma o que você quer. A bênção sobre a vida de Abraão é muito interessante. Chega a ser engraçado, né? Quando a gente olha nesse aspecto. Exatamente. Exatamente, Ernesto. É interessante isso, porque ele conta uma mentira, né? Na intenção de proteger, na verdade, a família. E aí os reis, quando descobrem, né? Os senhores ali por onde ele passa, vai dando pra ele gado, vai dando pra ele riqueza, e ele vai levantando a riqueza dele em cima dessas mentiras que ele vai contando. Então, esse é um outro ponto muito interessante também, né? Que Abraão era próspero, né? Nossa, Abraão era rico. Era, era rico, sim. E eu tô falando isso porque hoje se faz um mau uso desse entendimento da prosperidade de Abraão, né? E quando a gente vai analisar a raiz disso, é uma raiz que não era legal, né? Porque ele partia do engano, partia-se de um engano. Não que ele fazia isso com a intenção de ficar rico. Acredito que não. Acredito que ele queria realmente, de uma certa forma, se proteger, né? Proteger ali a si mesmo, a vida dele, e acabava tendo essas riquezas como consequência por temor dos reis aí, né? Ao Deus que lhe servia, né? Bom, Abraão, ele também, a gente vai ter entendimento aí que a Bíblia relata, né? Que seu irmão Aram morreu em Ur dos Caldeus. No versículo 28, o Diego leu aí o 26, né? Aí no 27, a gente tem assim, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abraão, Abraão, Naor e Aram, e Aram gerou Aló. Aram morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus, aí no versículo 28. Então, o que acontece? O irmão de Abraão morre, e aí Abraão, ele vai adotar Ló, né? Como se fosse um filho. Ele vai cuidar do filho do seu irmão, como se fosse um filho seu. Por isso, a ligação muito próxima aí de Ló e de Abraão, né? E outro ponto de relevância aí nesse primeiro aspecto aí, de quem é Abraão, né? É ser mencionado o ponto da nossa aula, é a esterilidade de Sara. E a gente vai perceber logo em seguida, no versículo 29, né? Mais tarde, tanto Abraão como seu irmão Naor casaram. O nome da sua esposa, da esposa de Abraão era Sara, Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Aram, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril e não tinha filhos. Esse é um ponto interessante também, porque isso era muito ruim naquela época, né? Uma mulher que não podia gerar filhos, ela era... A mulher já era marginalizada, né? Na sociedade. Ela já era deixada de lado, ela já não tinha tanta importância, né? E se ainda ela não pudesse gerar filhos, ela entrava numa situação ainda mais complicada. Então, a gente percebe que é a grandeza de Deus nos seus propósitos, né? Ele pega um homem de uma cultura completamente idólatra, ele chama esse homem para um propósito, esse homem crê no propósito que Deus o chamou ali, ao meu ver, sem muito entender o que Deus queria dele a princípio. e ainda a mulher com que ele geraria essa grande nação, essa família, ela não poderia, na verdade, ela era estéreo, né? Então, você vê, é o Deus que do nada faz o tudo, né? Esse que eu quero dizer. Esse é o ponto que eu quero chegar. A promessa na vida de Abraão, ela tem esse start aí maravilhoso, que é do nada ele vai fazer o tudo na vida dele, né? Mais um ponto interessante, que às vezes o irmão fala, ah, como é que assim, Abraão casou com uma meia-irmã. Era muito comum. Vamos pegar o exemplo bíblico aqui. Esse mesmo texto fala de Milca, né? Milca era filha de Arã. Na verdade, Naor está casando com a sobrinha, né? Que Arã e Naor eram irmãos, né? Então, a Arã tinha ali seus filhos, tinha Ló como filho e tinha Milca como filha. Ele morre, né? E Ló passa sob os cuidados de Abraão e Milca, que era a filha dele, se casa com o tio, né? Se casa com o tio. Então, essa relação dentro da família era muito comum também nesse período. Então, não é de se escandalizar, falar como é que ele casou com a meia-irmã, que coisa absurda. Não, era muito comum pra época isso acontecer. Essas relações entre os familiares, primo, tio, sobrinha, tendo esses relacionamentos, né? Mais como um ponto aí, pra gente deixar um pouco claro como é que estavam essas circunstâncias, que às vezes o pessoal fica escandalizado de saber que Abraão tinha casado com a meia-irmã e não entende que esse era um contexto daquele período. É, e assim, um ponto interessante, né? A gente fica falando, mas por que eles faziam isso, né? As civilizações antigas, eles tinham essa prática pra preservar a linhagem, o clã, né? Eles davam muito valor pro clã. Então, aquela sociedade ali, entre família, o importante era preservar aquela linhagem, a pureza daquela linhagem. Então, é melhor casar com um parente do que casar com alguém de outro clã, de outra família. Então, era a perspectiva, o objetivo deles era outro, né? Diego, você quer fazer algum comentário a respeito do que a gente falou até agora? Bom, aqui falar de Abraão, né? Quem é Abraão? Não tem como deixar de falar dessa figura emblemática, né? Que tem um grande teor de significância na formação do Oriente. Isso, sem dúvida. A questão dos três, como você citou, né? As três grandes religiões têm base em Abraão e a compreensão bíblica até do Novo Testamento, né? A gente sabe a influência dele até lá, né? Já apontava pra Cristo. Mas é interessante, Rót, que eu procurei saber um pouquinho a questão de Abraão, inclusive, e eu notei algo interessante, porque, assim, se a gente analisar o Gênesis até então, Deus, ele sempre tem um juízo e uma reconciliação. Então, Adão e Eva erraram, tiveram que ser exilados, né? Tirados do Éden, como a gente comentou na aula do Adão e Eva, e a reconciliação foi um cuidado de Deus, né? Na questão da roupa, por exemplo. Eles estavam com folhagens e Deus fez uma roupa de pele de animais. Depois, Caim e Abel, o primeiro fraticínio, né? Dois irmãos lá, um mata o outro. Caim pagou ali a sua consequência do pecado, do homicídio, né? Só que Deus deu uma marca pra ele, que ninguém tocaria nele. Também houve um juízo e uma reconciliação. A gente avança um pouquinho, na aula passada, você falou de Noé. Também houve a questão do juízo de Deus, que o pecado é uma espiral, né? No Velho Testamento, continua sendo, mas é uma espiral. Deus vem com o juízo, depois vem com a reconciliação. E aí, posterior, veio a Torre de Babel, na qual, até então, não tinha uma reconciliação. Então, surge essa figura, volta a dizer, emblemática do Abraão, que ele entra no cenário da Bíblia, né? Pra ser essa forma que Deus usaria de realmente levantar esse povo, de fechar essa aliança, até então, a aliança abrahâmica, né? Que a gente conhece. Então, assim, é uma forma de uma reconciliação com o povo, posterior a Babel e tudo que o povo ocasionou, né? Que Deus precisou intervir na questão da Torre de Babel. Então, eu achei bem interessante, né? A questão da... Até... Nota-se que até no final do... Como a gente acabou de ler do capítulo 11, onde que ele entra no cenário? A Bíblia nos prepara, o narrador do Gênesis, a genealogia de Abraão. A partir do 12, ele entra em cena. Até, se eu não me engano, até acho que o capítulo 50, Gênesis vai falando a respeito de Abraão. Então, a tamanha ou teor de importância dele, né? Então, houve todo um cenário preparado pra ele entrar em cena, né? E tem a questão também até do paradoxo de reinado, né? Que ele já teve ali a sua benção de terra, de reinar sobre as nações, né? E que eu até anotei aqui é a questão da benção de Deus. Então, talvez o Ernesto até comentou que ele era meio... Você também citou de enriquecer. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, a gente vê a mão de Deus ainda assim porque ele tinha essa benção, né? Até então, Abraão, né? Que é pai exaltado, ó grande pai, pai excelsso, pra se tornar o pai de multidões, que é Abraão, né? É isso. É, pode gerar até estranho a sensação, né? Ah, mas Abraão... Exatamente. Por trás de tudo isso está o plano de Deus. Agora, nem sempre a gente entende os meios e por onde nós trilhamos, né? Uma frase de Lutero até, ele fala assim, eu não sei por onde, por quais caminhos o meu mestre, não sei por quais caminhos o meu mestre, ele me guia, né? Mas eu só sei que eu confio nele. Uma coisa assim, ou seja, eu não sei por onde eu estou andando, né? Eu não sei, mas eu só sei que eu confio naquele que faz o caminho pra mim. Então, eu vou andando, vou caminhando na fé. E é interessante que a gente vai ver isso em outros personagens, o Jacó também era um enganador e Deus pega ali a vida deles do nada e levanta esse homem, né? Que vai ser um grande vento aí na sociedade, dentro do contexto bíblico do povo de Israel. Por quê? O que a Bíblia quer nos mostrar com tudo isso daí, né? Quem faz as coisas são Deus, né? É Deus. Não é o homem. O homem não precisa ser perfeito pra que Deus faça alguma coisa através dele. Muito pelo contrário. Deus escolhe aqueles que são falhos, aqueles que são pecadores e escolhe esses homens imperfeitos pra um propósito. E aí, ele começa a transformar a vida desses homens. Nós vamos ver isso na vida de Abraão. Nós vamos ver isso na vida dos outros patriarcas também. E esse é um aspecto muito interessante a respeito aí da era patriarcal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a jornada de Abraão, né? Gênesis 15, 7, a gente já leu, diz enfaticamente que Ur era a cidade natal de Abraão, né? Era uma cidade que ficava localizada no extremo sul aí da Caldeia, né? Uma região conhecida como Suméria. O Império Sumério, o Acadiano, são os povos mais antigos aí de que se tem notícia, né? E aí nós temos a questão do chamado de Abraão é chamado por Deus, né? Ele deixa Ur e foi com a sua parentela para Arã, né? Rodrigo, acho que vai ter uma menção interessante sobre Ur, né? Que além de ele ser um grande centro pagão, ele era rico, era um local muito rico e populoso, né? Então, a gente talvez não considere isso, mas existia na região do Sumério um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento, vamos dizer assim, até tecnológico, usando esses termos ali pelo que eles tinham naquela época, até questão de escrita com tudo. E aquela região que é sul da Mesopotâmia, ela tinha uma cultura muito próspera, digamos assim. E eu com certeza, pelos estudos arqueológicos ali, tinha aquele zigurate gigantesco que Abraão possivelmente conhecia e até adorava nele, reforçando um pouco aquilo que você comentou, de que não era alguém que era separado, que já vivia uma cultura hebraica, né? Vamos colocar aí um pouco anacronicamente, mas era toda uma vivência que ele tinha, uma região que existia e Deus tira ele de um local, é a mesma coisa, tirar da capital, tirar de São Paulo, fazendo uma analogia pro tempo de hoje, eu vou te mandar pro interior do Mato Grosso e você vai andando sem rumo e você vai vindo pra lá, vai andando. A chamada foi muito interessante e, sei se vai mencionar ou não, mas essa caminhada pra Canaã começa antes do reforço aí do chamado quando ele já estava em Arã, né? Você vê que há um movimento todo, mesmo com o Pera, indo para Canaã, né? É, exatamente, né? Muito bem, muito bem observado a colocação do Ernesto, que assim, a Suméria era o lugar do momento, era onde estava o desenvolvimento, era, vamos, a gente fazendo uma analogia com o que nós temos a realidade hoje, é o centro tecnológico, era o primeiro mundo da época, né? E aí, você é chamado pra sair de tudo isso daí, né? Embora, alguns estudiosos, eles vão mencionar que alguns deslocamentos nesse sentido era comum acontecer por conta de períodos de fome que acometiam nessa região da caldeia, mas aí a gente não pensa desse jeito, né? Porque se a gente começar a arrumar desculpa pra tudo que Deus faz na Bíblia, um pensamento liberal, um pensamento distorcido, a gente se perde, né? Então, não é isso, né? Não é, ah, Abraão saiu de lá, mas é porque a família estava passando por um período de fome. Não, não é isso, né? Se a Bíblia fala que Deus chamou Abraão pra sair daquele lugar, é porque ele chamou o Abraão, ele tinha um propósito, não era, não, não, não é algo diferente disso, né? Você que está nos assistindo aí, participando dessa aula, você pode depois consultar o livro de Atos aí, o capítulo 7, versículo 4, também vai fazer referência a esse chamado de Abraão, que ele saiu de uma terra, né? Lá de Ur, que ele se deslocou, inclusive, se eu não me engano, o texto vai falar, saiu para o lugar onde você está hoje, alguma coisa nesse sentido. É, a terra que agora vocês habitam, ou seja, fazendo menção de Abraão também no Novo Testamento e da sua jornada, né? Eu deixo também o texto de Josué 24, 2, que fala sobre Tera e que adorava a deuses pagãos. Eu acho que é importante também para os irmãos que querem pesquisar um pouco mais, falar assim, ah, será que eles estão falando verdade? Vai na Bíblia, Josué 24, 2, fala sobre a adoração da família de Abraão a deuses pagãos. É, exatamente. Então, assim, aí a gente vai voltar naquele conceito, de que Abraão ele vivia numa cultura pagã, não tinha nada de, exatamente, igual a gente com ele, não tinha nada de separado, nada de, né? Avançando um pouquinho, Diego, você poderia ler para a gente aí o capítulo, Gênesis capítulo 11, o versículo 31 e o 32? Claro. Tomou a terra a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera, vivendo 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, ele sai, né? Ele sai, ele sai, e aí passa um período ali, né? E vai ter ali a perda do seu pai, né? Nessa jornada aí, a gente percebe que as coisas já começam a acontecer de uma forma que Abraão, ele vai ficar sem provavelmente a sua principal referência, que é o seu pai, né? E se a gente olhar a vida dos patriarcas, era bem isso. O pai era aquele que dava toda a formação para os seus filhos, né? Era a referência do clã, da família, né? E aí, Abraão, ele perde essa referência, mas essa referência, ela vai ser de certa forma substituída por uma referência ainda melhor que a referência do próprio Deus, né? Então, isso também corrobora para o plano de Deus na vida de Abraão, né? E aí, ele chega em Canaã, e aí, ele faz a sua jornada até Siquem, em Gênesis 12, 6, a gente tem essa referência dele chegando até Siquem, depois, ele vai para Betel e Ai, capítulo 12, versículo 8, e Negéb, versículo 9, no capítulo 12. E aí, aí sim, a Bíblia nos informa que ele passa por um, aquele território, ele vai passar por um período de grande seca, e aí ele vai descer ao Egito, né? Para os irmãos que não sabem, o Egito, ele, durante muitos anos, ele vai ser a grande referência de prosperidade por conta do Nilo, né? O Rio Nilo vai ser uma fonte de prosperidade para o povo egípcio, e é incrível que sempre vai ter recurso lá, né? Sempre vai ter recurso lá. Então, aconteceu algum problema, no Egito tem, tem comida, no Egito tem refúgio, a ideia é essa, né? A grosso modo, falando de uma forma bem, bem geral aí, nessa questão, né? Bom, Inés, você pode ler para a gente esse trecho, para a gente se identificar, aí eu falei, fiz referência de vários versículos, mas de repente se a gente lesse Gênesis do capítulo 12, né? Do 10 ao 20, a gente faria um contexto aí para os alunos e ficaria bem localizado tudo isso daí. Perfeito, vamos colocar. Rote, acho que dá para considerar o Egito na época um grande celeiro, né? Na região ali. Era só buscar ali que ele sempre tinha o mantimento, né? Sempre tinha o recurso. Mas sabe o que eu acho engraçado, Diego? Que é assim, imaginando um pouco da terra onde ele veio, porque da mesma forma que tem o Nilo para o Egito, os rios Tigre e Eufrates para a Mesopotâmia também eram rios que eram rios permanentes que regavam aquela região, né? Não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas ele sai de uma terra que não tinha essa dificuldade, passa por um local desértico, né? E vai buscar refúgio do outro lado. Se eu pensar, está fazendo um U aqui, né? Porque ele estava desse lado aqui em Ur, no rio Tigre e Eufrates, ele sobe pelo deserto, desce ali para Canaã e depois desce para o Egito onde ele vai encontrar refúgio. Eu fico imaginando essas dificuldades que ele passou direcionado por Deus para mudar a história dele, porque no Egito ele é grandemente abençoado. É o que o Rodrigo falou, né, Rodrigo? Muitas vezes a gente é chamado de uma situação que está boa, talvez. E Deus nos faz passar por algumas dificuldades que nos fazem crescer e chegar em outro patamar em nossas vidas, né? Então, sempre que a gente sai de um Ur, passa no deserto, tem um Egito que vai nos servir de auxílio, fazendo uma brincadeira e uma aplicação disso para as nossas vidas. Mas só pegando os textos para a gente poder avançar, diz assim, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai e sua mulher, ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Vê que não era pouca coisa que dava de presente, né, quando gostava da mulher. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, o Faraó Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste ser tua irmã? Por isso, eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. Então, pegando aí do 10 ao 20 esse trecho, mais uma vez eu reforço aquele ponto, né? Deus operando e eu vejo, não sei se você vê, Rodrigo, também, essa analogia do que acontece com Abraão ali no Egito e como Deus age, o que acontece lá na frente, com Moisés no mesmo Egito e a ação mediante a pragas onde Deus convence a Faraó a tomar uma atitude. O que você acha dessa comparação? Sim, exatamente. E no meio disso tudo, a gente observa que Deus, ele está forjando Abraão, né? No meio disso tudo. Deus está forjando o grande patriarca do povo de Israel, o grande pai, o pai de multidões. pra você formar um pai de multidões, você precisa de ter certas características e Deus conhecedor de todas as coisas sabe como conduzir Abraão pra chegar no ponto, no nível certo, né? De conhecimento, de maturidade, de sabedoria. Então, ele prepara Abraão, é como você disse, ele sai de uma vida boa, passa por vários lugares, chega a passar um período de escassez, de esteca, onde a fome vem. Aí ele é obrigado a sair dessa região, dessa situação ruim, se desloca pro Egito, onde ali ele encontra também, mais uma vez, refúgio. Então, Deus está mandando uma mensagem pra Abraão, olha, nos momentos bons e nos momentos ruins, eu estou com você, não se preocupe, né? Esse Deus que falou com você, esse Deus que te chamou está com você e vai permanecer com você. é Deus mandando uma mensagem pra Abraão. E essa mesma mensagem, de certa forma, tem que fazer sentido na nossa vida. Então, quando nós estamos estudando Abraão, nós temos que aprender e aplicar essa lição. Não importa o que passamos, se é uma pandemia, se é um problema de ordem financeira, um problema de ordem emocional ou espiritual, quer a ordem que seja esse problema, se é pessoal ou se envolve todos, nós como família ou como irmãos em Cristo. Nós temos que ter essa firmeza de que Deus está conosco e vai nos acompanhar e vai nos ajudar a superar todas as coisas. Então, essa é uma grande lição. Quando nós olhamos pra jornada de Abraão, nós podemos perceber isso, né? Diego, quer comentar alguma coisa? até fazendo até um paradoxo aí, pragas, Egito, aí passa um pouquinho, Egito, praga, avançamos aí no mínimo uns 5, 6 mil anos, Covid, gafanhoto, qualquer semelhante, semelhante, é uma coincidência com o povo acordar? É só essa brincadeira. É, esse é um problema, né? Esse é um problema nosso, né? Quer dizer, que não muda, né? A gente até comentou, acho que na aula passada, são aspectos que voltam a se manifestar no meio, no nosso meio, no meio cristão, no meio do povo de Deus, vamos dizer assim, abrangendo aí mais a coisa. E é como eu disse, na outra aula, são momentos da história que parece que a maldade e o distanciamento de Deus vai fazendo como se fosse um funil, né? Vai afunilando, afunilando, até chegar o momento em que Deus, Ele interfere através ou de alguma pessoa que Ele escolhe pra fazer a sua obra, né? Ou através de alguma manifestação sobrenatural que vem dele mesmo, né? Então, Deus, Ele sempre interfere na história quando Ele entende que não há mais jeito, que precisa ser feito alguma coisa, né? E isso vai acontecer também, né? Através de Abraão, né? Isso é fato. Bom, passado aí, após a sua estada ou estadia no Egito, né? Ele vai retornar do Egito e aí ele e o sobrinho vão se separando, né? Ló vai escolher lá, eles vão viver um período aí, né? Um período nômade, vamos dizer assim. Nesse período nômade, eles vão, vai crescendo muito os rebanhos dele e de Ló, a ponto que começa a ter uma interferência, fica meio que difícil administrar, né? o que é de Ló e o que é de Abraão, então havia uma necessidade de eles se afastarem um pouco até para poder administrar os seus bens, o seu gado. E aí o Ló, ele vai escolher o melhor lugar, aparentemente, o melhor lugar, né? Ele vai se sentir atraído aí pela região, se não me engano, do Vale do Jordão, onde ele vai se deslocar ali para Sodoma, né? que era uma planície onde tinha tudo para dar certo a sua vida de pecuarista, né? E aí Abraão, acho que Abraão olhou e falou assim, você escolheu o melhor lugar? Aparentemente, eu vou para cá mesmo, né? Ele escolhe ali a região de Hebron, a terra de Canaã, e é onde ele vai se estabelecer e tudo vai acontecer ali naquela região nos primeiros momentos, né? Dessa vida, patriarcal onde vai ser iniciada a história do povo hebreu, né? É bem isso que vai acontecer. E é nesse mesmo lugar que Abraão ele vai ser sepultado posteriormente com a sua esposa Sara, né? Gênesis 25, do 7 ao 11, ele vai falar, vai narrar esse episódio. Diego, você pode ler para a gente Gênesis 25, do 7 ao 11? Sim. Você também, aluno, não perca a oportunidade de estar aí, ó, com a Bíblia na mão, procurando junto com a gente, olha lá, todos bem munidos da palavra aí. 25, 25, do 7 ao 11. 7 ao 11, diz assim, foram os dias da vida de Abraão, 175 anos, e expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunindo o seu povo. Sepultaram-ne Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macbela, no campo de Fron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manlui. O campo que Abraão compraram seus filhos de Ete, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoa Isaac, seu filho, e Isaac habitava junto a Berlai, a gente vê que é nessa mesma região aí que Abraão ele vai ser sepultado, posteriormente, com a sua esposa. E o outro aspecto que às vezes a gente não percebe quando a gente está lendo a Bíblia, vamos fazer um link com a última aula, é que antes do dilúvio vivia-se quase mil anos, 900 anos, 800, depois do dilúvio, o homem já passa a viver menos. Não chega a ser nos mesmos parâmetros de hoje, eles viviam um pouco mais, a gente viu lá que Terá viveu 205 anos, Abraão 175, então, eles vão viver menos, mas é drasticamente menos, comparado ao anteriormente. Não entendi, Ernesto. De 900 anos, bem menos, porque se vivia 900 anos, nos 800 anos, cair para 200, 100, já era uma, imagina, para o contexto da época, o cara morreu jovem. Quem vivia 900 anos se morreu com 100 e pouco, 200 morreu jovem. Mas você vê como Deus vai diminuindo o tempo de vida das pessoas, e isso me dá uma, me traz uma mensagem muito forte, sabe do que, Rodrigo? O nosso corpo não foi feito para a morte. Por que nós envelhecemos e morremos? Isso é a própria decreto de Deus sobre nossas vidas desde o pecado original. Então, você vê que o corpo de Adão, possivelmente, não se degenerava, não envelhecia. Primeiro, o grupo de pessoas que nascem na Terra vivia aí quase mil anos e vagarosamente ia envelhecendo. E a gente vê o envelhecimento acontecendo mais rápido em nossos tempos e a redução desse tempo de vida feito por Deus comprovando que o nosso corpo teria condições aí de permanecer jovem. Então, aquele lixir da juventude que tantos buscam, né? E depois a medicina vai explicar do RNA, do DNA, das decomposições, das mutações que vão criando, por que ele para os nossos células param de se multiplicar. como elas fazem durante a nossa juventude, a infância. Você vê a grandeza do poder de Deus sobre tudo, né? Só fazendo uma menção aí desse grande poder de Deus que controla todas as coisas, desde o lançamento de pragas, desde restauração, de mudar a mente das pessoas. Deus, ele opera sobre a história da humanidade com detalhismo, com uma perfeição em todas as eras, porque ele tem um propósito bem definido no que ele está fazendo, né? essa é a inflexão. Não, mas é verdade, né? Mas por que que isso acontece, né? Nossos alunos aí, você que não participou, né? Daquela série que a gente fez na igreja a respeito do Gênesis, né? Como tudo começou, a gente abordou alguns aspectos interessantes, mas por que que a gente, o homem, ele passa a ter uma nova perspectiva depois do pecado onde o corpo vai sofrer com a morte, né? Porque foi privado do homem comer da árvore da vida. Ele não tem mais acesso a essa árvore, né? Foi tirada dele. Então, enquanto ele tinha o fruto da árvore pra se alimentar, ok, ele ia ter vida, vida eterna, vida eterna, não vai envelhecer. eu acredito que o fruto dessa árvore era justamente isso, né? Mas, não vou falar, eu não me entendo mal, né? Vamos entender que o fruto da árvore da vida era o elixir da juventude, não é isso. Mas eu acho que o fruto ele tinha características de rejuvenescer o ser humano, acredito mesmo. E quando ele é privado dessa árvore, já não tem mais isso. Então, ele passa a envelhecer a princípio e vagarosamente a morrer e depois isso vai acelerando, né? Até porque faz parte do processo do plano divino, né? Bom, se me permite, só ainda falando da questão do pecado, é como eu disse no começo, há uma espiral, né? Lá do Éden. O pecado, ele é um paradoxo temporal, ele vem no decorrer do tempo. Eu acho que, como o Ernesto bem colocou, há um plano divino realmente pra ir limitando pra que o plano dele venha a ser executado de uma maneira, né? No tempo oportuno, quem sabe que é o tempo dele, mas o pecado, ele vem assombrando a humanidade e, consequentemente, a gente vem diminuindo esse tempo de vida. Imagina viver uma era, né? Igual Matusalém, quase um milênio. É muita coisa, é vivenciar muita coisa e é muito pecado numa vida só. Imagina, um milênio. Então, é necessário esse encurtamento. Eu creio assim. não, sim, com certeza, faz parte do propósito divino, né? Aí eu trouxe um mapa pra vocês das civilizações da Mesopotâmia, né? A gente pode ver ali na região de Urda, onde Abraão saiu, Urda dos Caldeus, onde tinha o grande império da Suméria, onde também podemos verificar nesse mapa está a origem dos Babilônios, o povo que depois vai perseguir e vai assolar o povo de Israel, que vai estar aonde? Entre os rios, né? Por isso, Mesopotâmia, Mesopotamus, entre rios, né? Ali o Ernesto citou no começo da aula, o Tigre, o Eufrates, né? E até já brinquei com isso em algumas aulas, fiz algumas perguntas aí, né? Esses rios, eles estavam lá no início, né? Eles abasteciam o jardim, né? E como é que o jardim sumiu e os rios ficaram aí, né? Essa é uma grande pergunta, né? Que não cabe responder aqui, se é que dá pra responder essa pergunta, né? Mas fica aí pros nossos alunos pesquisarem essa questão. Mas aí... Cadê os outros dois rios? Hã? Eram quatro, onde estão os outros dois, né? Isso, exatamente, né? A Dai me perguntou já isso, mas é uma pergunta difícil, né? Ela falou, poxa, mas onde que estão os outros dois rios, né? E o que aconteceu? Porque, bom, eu tenho algumas teorias, né? A gente pode discutir isso numa outra hora. Bom, então, esse mapa, ele vai expressar muito bem aí o que foi a jornada de Abraão, pra onde foi, né? Onde ele tava e pra onde ele vai se direcionar, se deslocar, né? Rodrigo, me permite fazer uma rabiscada aqui, na verdade, né? Ele sai de Ur, ele faz todo esse caminho subindo, né? Porque ele vai fazer o corte mais ou menos aqui por cima, quando ele entra na terra, né? Desce, passa por aquela região onde seria, o Canaã, e na fome, ele vai entrar aqui no Egito, né? Depois ele retorna pra terra que seria a terra de Canaã, que é onde a gente conhece a terra dos Hebreus depois, né? Da qual a nação volta com o exército saindo do Egito, então fica nesse passeio, andando pelo deserto da Arábia, pra retornar a essa terra que já com Abraão era a possessão dada por Deus, né? É, e esse canal que você desenhou aí de Jerusalém até o Egito, vai ser um, muitas batalhas vão acontecer aí nesse, nessa região aí, né? E é onde está mais abaixo aí ao sul aí o Mar Vermelho, né? Então, muita coisa vai rolar aí nessa área, né? Geográfica aí do mapa do mundo antigo, né? Bom, caminhando um pouquinho mais, obrigado. Obrigado. Lições importantes aí, né? Sobre a vida de Abraão, da vida de Abraão, né? Eu coloquei aí alguns pontos, né? Em Abraão temos o começo de uma raça, de um povo, isso é fato, né? Temos o início também do monoteísmo, né? Os irmãos que não sabem, as religiões do mundo antigo eram politeístas, né? Tudo, tudo era Deus ou existia vários deuses, ou seja, não tinha uma ideia monoteísta. Isso começa do relacionamento de Deus com Abraão, isso é incrível, isso é incrível. Então, o monoteísmo vai surgir ali com Abraão. E mais interessante ainda, não sei se os meus colegas concordam comigo, é Abraão vindo de um contexto politeísta ou pagão ser tocado por tal forma por Deus de rejeitar tudo que ele conhecia no sentido de religião e crer que esse Deus, que é o nosso Deus, sendo como o único Deus, ele crê nisso, né? Ele abraça essa causa, isso que Deus fala pra ele, ele abraça com convicção e rejeita tudo aquilo que ele tinha aprendido por vários anos, várias linhagens do seu povo, tinha um outro entendimento religioso e em Abraão quebra-se isso, né? A gente percebe o tamanho até de Abraão pra tal postura, pra tal posicionamento, né? Nessa revelação que Deus, ele vai se manifestar em Abraão, uma revelação particular, né? E Abraão, de certa forma, também se tem o início de uma igreja, né? Dentro, é claro, de uma perspectiva que Jesus vem de Abraão, né? Então a igreja ou a própria igreja vai surgir lá em Abraão, né? Então, nós somos fruto aí dessa crença de Abraão em Deus e esse argumento, ele reforça o que eu falo sempre pros alunos e dentro de uma perspectiva aí de fé cristã de que a fé que nós temos ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, né? Seria impossível Abraão crer se não fosse o próprio Deus colocar fé em Abraão e assim acontece conosco também, né? Se nós cremos é porque essa fé vem do próprio Deus e entra em nós e gera em nós essa essa nova essa nova perspectiva aí de um Deus verdadeiro, né? É o próprio Deus que se manifesta, né? Rodrigo, eu vou fazer uma menção interessante para alguns irmãos que talvez encontrem isso em Gênesis 14 e 18 que menciona Melquisedeque, né? Que era o rei de Salém que fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo então você vê que paralelamente ao chamado de Abraão havia um levante de Deus e aí abriendo possibilidades em cima de Melquisedeque e como ele era um sacerdote desse Deus e porque que Abraão oferece ali, né? Os dízimos, na verdade, dá o dízimo ao Melquisedeque você vê uma figura aí já de uma presença de Cristo então você já vê de uma maneira muito interessante uma introdução desse conceito de uma adoração verdadeira a Deus e de uma revelação geral de Deus que já estava acontecendo né? Você já vê em cima de Abraão uma revelação que vai direcionar para a revelação específica, né? Que é a palavra de Deus depois do futuro mas você já vê uma revelação geral você vê Deus movendo já nas nações Deus já atuando de maneira completa mais uma vez lembrando ele é o autor de toda essa história então ele prepara todos esses pontos e como Abraão crê em tudo isso aí que é o grande chave porque esse é o pai da fé ele crê tanto que nem você falou ele sendo uma nação politeísta ele ouve uma voz de um Deus um Deus que surge para ele e fala vai e sai da tua terra depois vai e mata teu filho vai e faça isso aquilo e ele obedece ele crê sem saber quem é esse Deus sem conhecer nada desse Deus sem ter uma referência desse Deus ele escuta ele crê ele obedece ele não nega ele não fala ah, mas será? apesar das mentirinhas com o Sara a confiança que ele tinha nesse Deus era muito grande e não pode ser negada por isso o título de pai da fé é muito bem cabido a ele, né? É, ele não pestaneja, né? em nenhum momento você vê ah, o Abraão melancólico nossa será que esse Deus ele é verdadeiro mesmo né? agora eu saí de lá de onde eu tava tinha de tudo tô aqui a gente não não vê isso no texto, né? é muito interessante isso é essa esse posicionamento de Abraão e essa convivência dele com esse Deus que serve de exemplo pra nós que nós deveríamos buscar ter essa mesma relação que Abraão tinha com Deus e pra ilustrar isso e reforçar aquele episódio onde ele tá na porta da tenda com a sua família, né? e aí os anjos se aproximam, né? pra entregar a profecia de que a Sara daria a luz a um filho ele reconhece que aquela turma que tá chegando ali não era não era normal aquela turma parecia não ser desse mundo ele reconhece ele tinha uma ele tinha uma intimidade acerca das coisas espirituais acerca das coisas de Deus, né? porque ele percebe que aqueles homens tem alguma coisa de especial, né? isso mostra a intimidade que ele tinha com Deus e do relacionamento de Deus com ele, né? Diego quer fazer algum comentário? Ah, vocês colocaram bem aí a questão da Abraão esse chamado esse você falou a questão até do povo do monoteísmo lá no começo a gente falou que ele é o centro do cristianismo judaísmo e do islã respeitado demais no meio dessas três religiões mas é interessante quando a gente olha pra Abraão em todo o seu contexto de vida falando de prosperidade que através dele os judeus criaram uma identidade há uma identidade o judeu ele gosta ele respeita reverencia muito Abraão por questão da identidade que através de Abraão a Israel deu uma identidade pra Israel que a gente sabe que deu origem a todo o povo posteriormente a Cristo que veio nessa linhagem então é interessante quando a gente vê realmente o chamado na vida de Deus na vida de Deus na vida dele o Ernesto bem colocou a questão do Melquisedeque que paralelo a isso já tinha aquele que reverenciava ao Deus etríssimo o eterno é interessante como o homem marcou tanto uma história a importância quando realmente e serve pra gente também como vocês bem colocaram o nosso chamamento entender realmente que quando Deus tem um propósito na nossa vida é um marco é um memorial que é feito realmente pra que possa ser uma diferença nessa igualdade que a gente vive olha que legal se tornar um símbolo de identidade Abraão tornou uma identidade pro povo judeu vamos falar do judeu posteriormente pro cristianismo então é bacana a gente pensar nisso a grandeza de Deus e quando a gente realmente compreende que quando ele tem um propósito vai ser realizado independente as circunstâncias a situação e a gente tem que ter esse você falou algo interessante não pestanejar não reclamar não se ficar deprimido o pastor Júnior sempre fala dos crentes mimimi hoje em dia tá difícil você encontrar uns Abraão será que realmente Deus cobrar aquilo que nos custa às vezes o que nos custa é algo tão ínfimo e a gente não isso me custa então é fazendo umas analogias meio a grosso modo é realmente é uma lição realmente importante da vida de Abraão que a gente tem que tirar que é eu acho que assim a palavra é a obediência a gente tem que ter esse jamais questionar o propósito de Deus na nossa vida Diego acho que só fazer mais uma menção Rodrigo interessante pensar como a gente sempre falou o Rodrigo deu aula inicial sobre a Bíblia falando que a Bíblia é cristocêntrica é cristológica eu não sei se o Rodrigo já percebeu a marca de Deus nessa vida de Abraão nessa passagem com o Melquisedeque só retornando a ela ele era rei de Salém Rodrigo você lembra onde era Salém o que era Salém você sabe ou não? ah não lembro agora de cabeça o significado de Salém Salém era o nome original de Jebusalém Jerusalém verdade então o rei de Jerusalém era Melquisedeque né o sacerdote do rei altíssimo então o que viria a ser a capital da nação né hebraica né a capital dos judeus que é Jerusalém ela já estava habitada naquele período por uma tipificação de Cristo o rei que tipificava Cristo e Abraão reconhece isso naquele local naquele ponto e ali ele ele faz um pacto com Melquisedeque falando de não tomar nada e ele entrega o dízimo a ele então você já entende a Bíblia apontando pra Jesus de uma maneira muito clara muito bem definida já na época de Abraão né então mais uma menção aí pros irmãos pensarem um pouco sobre a complexidade e a grandeza da palavra de Deus né é e a conexão dos livros né como a gente comentou no começo da aula a importância de a gente estudar esse segundo ponto que eu coloquei para onde descem os ventos da vontade de Deus Abraão armava sua tenda esse é um ponto interessante porque o Diego comentou né que estão faltando Abraões aí na sociedade evangélica vamos dizer assim e aí fica a pergunta né numa sociedade onde sociedade evangélica falando de nós crentes cristãos numa sociedade cristã onde se busca a prosperidade aí você olha para Abraão onde Deus fala para ele viu sai daí da sua prosperidade aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar e aí será que será que existe algum Abraão hoje aí dentro dessa perspectiva né de sair da sua zona de prosperidade porque se eu almeio é o caminho inverso eu busco estar em Ur eu não busco sair de Ur eu quero ir para Ur é diferente né hoje é diferente o crente ele quer ir para Ur não quer sair de Ur bom fica aí para quem está assistindo aula uma reflexão pense nisso é um terceiro ponto para Abraão no altar era a suprema convicção de sua vida nele Abraão se encontrava com Deus sacrificava orava recebia orientação do céu e força para o seu pão diário ou seja a vida de Abraão estava no altar no altar no aspecto de que a vida de Abraão estava no seu relacionamento com Deus não importa o que estava acontecendo não importa onde Abraão estava não importa o que ia acontecer no dia seguinte importa o que o que Deus ia falar para ele fazer é bom a gente reforçar aqui agora essa questão da obediência de Abraão e aí nós vamos entender o que que assim como o pecado ele surge da desobediência nós vimos isso lá no Éden nas aulas interiores vimos isso também na aula de Noé que é justamente a desobediência que vai que vai trazer aí o juízo de Deus né agora nós vemos que através da obediência a Deus nós conseguimos um relacionamento genuíno com Deus e uma perspectiva nova de vida é nós temos aqui uma uma ilustração do que vai ser mais pra frente o evangelho aqui nós temos o prótegom a importância do relacionamento com Deus que é o que Cristo vai vai pregar o tempo todo a importância da reconexão desse relacionamento com Deus que foi quebrado no Éden é preciso reconectar e nós vemos essa conexão muito nítida aí na vida de Abraão né bom vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso ou podemos ir pro próximo ponto podemos avançar aí porque os irmãos precisam ver esse próximo tema vamos se eu encontrei preparar algo legal manda ver Rodrigão essa parte é muito importante o último ponto aí são os altares na vida de Abraão né então eu coloquei Gênesis 12 7 né vamos dar uma lida nesses altares aí posso ler esse? pode claro o Diego pega o próximo aí 12 8 apareceu o senhor Abraão e ele disse darei a tua descendência essa terra ali edificou Abraão um altar ao senhor que lhe aparecera Gênesis 12 8 passando dali para o monte ao oriente de Betel armou a sua tenda e ficando em Betel ao ocidente aí ao oriente ali edificou um altar ao senhor e invocou o nome do senhor aí nós temos o próximo aí né o 1318 é o 1318 Morec aí a gente pode entender como Carvalhais de Manre tá irmão a localização aí e Abraão eu vou ler esse aí e Abraão mudando pode ir e Abraão mudando as suas tendas foi habitar nos Carvalhais de Manre que estão junto a Hebron e levantou ali um altar ao senhor e aí o próximo altar é em Moriá né Gênesis 22 é onde nós vamos perceber aí mais uma vez é algo que vai que vai refletir a respeito da vida de Abraão aí né onde ele vai ter o aquele episódio do sacrifício né de Isaac né o mais importante é o altar na minha opinião né de Moriá porque é o altar onde você oferece aquilo que você tem os outros eram ofertas a Deus o altar é oferta a Deus mas e quando a oferta é daquilo que você mais almeja e mais gosta como nesse caso a vida do filho Isaac hein de se pensar exatamente né que assim mas é é interessante é né e Diego a maturidade da fé de Abraão nesse nesse ponto né da vida dele que ele entende que se ele tem um filho foi porque o próprio Deus deu esse filho pra ele ou esse filho dele mesmo não seria possível ter porque a mulher dele era estévia e Abraão ele entende isso olha Deus deu Deus pode tirar também né mas eu acho que a fé tá maior do que ele fala em hebreus você percebe quando pelo menos os hebreus estão explicando dessa forma ele cria que mesmo que ele matasse o filho ali e era um altar onde ele atraria fogo mesmo que ele matasse cortasse queimasse ele tinha a fé que Deus ainda assim o restauraria pelo menos eu lendo em hebreus eu tive essa percepção que mesmo matando e queimando ele cria olha Deus mandou fazer eu vou fazer porque eu sei que não importa o que eu faço Deus ele vai restaurar Deus ele tem poder para isso é a impressão que eu tenho quando eu leio em hebreus que a fé chega a esse ponto de que mesmo que eu mate Deus ele ressuscita é a impressão que eu tenho não sei se você teve a mesma impressão quando você lê em hebreus a menção disso é sim ele crê até o último instante que alguma coisa Deus vai fazer alguma coisa Deus vai fazer dentro daquela daquela situação ali exatamente até mesmo porque ele vai virar para Isaac e vai falar olha Felipe Deus souberá o cordeiro para o sacrifício então assim ele está indo ele sabe o que ele tem que fazer e se não é o anjo interromper ele ali falar para ele descer a faca no filho e tchau e tchau 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 bye bye então assim é tamanha fé desse homem é impressionante esse é um ponto que e um aspecto também interessante que por onde ele passa ele edifica um altar então assim é como a gente comentou anteriormente a vida de Abraão era uma vida de altar ou seja uma vida de relacionamento com Deus uma vida de intimidade com Deus ele conhecia esse Deus ele mantinha contato próximo ele fazia questão de onde ele parasse ele edificava um altar a Deus isso é muito importante a gente a gente frisar esse aspecto agora partindo para o final da nossa aula que é o último slide algumas aplicações que nós podemos tirar desse primeiro momento vamos dizer assim da vida de Abraão Abraão viveu no meio dos ídolos no entanto serviu ao Deus único então o fato de você viver no meio dos ídolos hoje não significa que você não pode servir o único Deus isso é uma a gente pode aplicar e é bem aplicável nos dias de hoje ele viveu no meio da incredulidade e creu no Senhor então Abraão ele estava indo em uma direção oposta da sociedade assim como os cristãos hoje eles vivem de certa forma pelo menos o crente genuíno aquele crente verdadeiro ele vive na contramão do mundo né se você conhece algum crente aí meu irmão você que está assistindo essa aula que está indo na direção do mundo tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada que esse crente aí é que a gente pode chamar ele de crente então fica a dica aí quer comentar alguma coisa aí nessa foi só a palminha pelo comentário mesmo viveu no meio da perversidade né e foi bom né será que será que alguém aqui vive no meio da perversidade eu acho que eu não vivo não sendo bem sarcástico mas a gente vive no meio da perversidade né e a gente tem que procurar ser bom olhar para Abraão e verificar esses esses paradoxos aí e olhar ver como ele se comportava e procurar imitá-lo né as aplicações elas vão partir nesse sentido aí né e o último aspecto que eu coloquei é ele viveu no meio do ódio mas ele soube amar isso é muito importante também então Abraão ele vai viver no meio de uma sociedade violenta nós vamos pelos episódios lá de Sodoma e Gomorra e a gente percebe que o que aconteceu no período diluviano lá vai se repetir com o passar do tempo né a maldade a perversidade humana ela sempre vai aflorar porque isso faz parte da natureza do homem mas Abraão ele soube soube lidar com tudo isso né ele soube soube viver no meio desse caos e encontrar Deus no meio de tudo isso e através dele criar aí uma nação que adorasse o Deus verdadeiro ele vai ser o fundador aí desse povo escolhido e pra isso tinha que ter fé é uma fé que sobra um talvez pudesse ter porque Deus o separou pra isso né bom essas são as aplicações que eu separei que dá pra gente colocar e observar pro dia de hoje Ernesto Diego se vocês quiserem fazer algum comentário em cima dessas aplicações fiquem à vontade pra gente poder tá aí de repente encerrando já eu vou só deixar como último ponto a menção do do que mais me chama atenção na vida de Abraão e que eu tomo como base né Abraão ele tinha a ciência da promessa de Deus na vida dele então ele ia ser pai de multidões ele tinha a ciência disso então ele sabia que Deus ia fazer ele tinha a ciência da promessa na descendência de Isaac e até eu vou trazer de novo Rodrigo aquele texto de Hebreus e agora eu vou trazer a referência textual mesmo pra que os irmãos acompanhem o meu raciocínio em Hebreus 11 17 fala assim pela fé Abraão quando posto a prova ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que escolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaac será chamada tua descendência então ele sabia da promessa que havia sobre o filho dele ele tinha certeza do que Deus tinha dito e olha o que Hebreus traz porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou o que eu entendo disso por que que Abraão foi o anjo que tem que falar para Abraão ele iria fazer ele não estava temendo fazer aquilo porque ele sabia da promessa então Hebreus me faz enxergar talvez Gênesis não traga esse esclarecimento pode ser que virou uma tradição oral mas que o autor de Hebreus traz pra nós ele tinha tanta certeza tanta certeza da promessa Deus falou que ia fazer na ação a partir do meu filho então você está mandando eu cortar meu filho eu vou cortar eu junto de novo os pedaços porque Deus falou que vai fazer a partir dele então vai fazer não tenho dúvida disso se ele mandou cortar eu corto mas que vai sair do meu filho vai sair então vou fazer sem medo o que isso me traz hoje Rodrigo as promessas de Deus elas são verdadeiras Deus ele falou sobre o fim dos tempos falou de uma nova Jerusalém onde nós iremos habitar ele falou de não haver mais choro não haver mais sofrimento nesse lugar que tem preparado pra nós ele falou que todas as coisas cooperam pro nosso bem por isso nós temos que crer e confiar em Deus assim como nós temos a base de confiança de Abraão Abraão viveu no meio de ídolos viveu no meio de um monte de adorações mas ele adorou a Deus serviu a Deus exemplo pra nós perfeita aplicação viveu no meio de pessoas que não criam nisso e ele creu creu e viveu isso perfeitamente pro nosso tempo nós estamos vivendo num tempo de incredulidade onde nós temos que crer no Senhor sem menor dúvida e crer na palavra dele perversidade ódio Abraão viveu em 2020 talvez porque nós estamos vivendo isso hoje vamos falar aí de todo esse acontecimento com a a morte de negros todo esse preconceito tudo isso como um cristão tem que se portar em relação a isso tem que crer em Deus crer em Deus no poder de Deus na fidelidade de Deus que Deus que está suprindo Deus que está cuidando nós temos que lutar de fato e colocar nosso rosto nossa face defendendo fim do preconceito defendendo a vida né então semos contra o aborto e aí a EBF vai trazer um bom tema de bioética pra gente tratar mas nós temos que nos posicionar crendo na promessa de Deus se Deus falou que aquilo é verdade e é verdade eu tenho que me posicionar com essa verdade não sei se o meu irmão colega de seminário Diego ele concorda comigo mas essa é a fé que nos falta hoje que nós temos que tomar como base e começar a agir né a defender essa fé fazer a apologética né o que você acha Diego quanto ponto aí eu não só como concordo como eu assino embaixo porque só pra também deixar como minhas considerações finais aos alunos que até aqui esteja esteva na aula mas o que me frisa a questão de Abraão Ernesto foi a cereja do bolo aí mas é duas palavras identidade tá e obediência obediência é tudo isso que a gente Ernesto bem colocou e a identidade o que a gente pouco falou que com certeza o professor Rodrigo vai tratar nas próximas aulas ou talvez não mas a gente também não vem ao caso é essa mudança do nome de Abraão para Abraão é uma é uma relação de soberania de servo e senhor só muda na Bíblia o nome de alguém a quem tem autoridade e é mais importante para aquele que mudou do que quem teve o nome mudado então será que a gente está disposto hoje assim como outro exemplo que todo mundo conhece é de Saulo para Paulo né Abraão para Abraão Sarai para Sara então assim nota-se que quem tem esse poder de mudar a identidade é Deus será que nos últimos dias que a gente tem vivido hoje vai com os Abraão do 2020 será que a gente está disposto a mudar o nosso nome mudar o nosso caráter mudar a nossa forma de se postar por Deus abrir mão dos nossos vamos dizer né do nosso status dos nossos likes dos nossos bons salários né vai tomando posse irmãos homem Jesus enfim é por Deus né nesse chamamento que ele pode fazer a qual pode mudar essa nossa identidade é diante dele então é interessante Abraão desde o início ele foi como a gente bem colocou aqui vocês bem colocaram obediente e ele se permitiu a mudar outro exemplo né Jacob para Israel então há essa alteração de certa forma identidade que tem um grande significado bíblico para tudo isso e será que nos dias de hoje a gente está com o coração aberto a gente está disposto a ter essa identidade mudada por Cristo então é mais para a gente pensar em cima de tudo isso que a gente falou amém Deus abençoe amém até até assim fechando aí né será que nós temos a mesma fibra de Abraão né Abraão o homem de fibra como o Ernesto comentou se Deus tem uma promessa prometeu um filho para mim agora ele vai matar meu filho mas não faz sentido porque se meu filho morrer como é que a promessa vai andar não vai dar a mente na promessa então alguma coisa Deus vai fazer Deus não me prometeu outro filho não falou que que saia gerar outro né então assim é essa convicção de Abraão que a gente tira como principal lição nessa aula de hoje essa fé inabalável desse homem que é tão considerado aí por todos né e que nós possamos olhar para a vida dele e tirar alguns exemplos amém irmãos bom nós ficamos por aqui agora no mês de julho nós vamos ter início a nossa escola bíblica de férias né o Ernesto falou um pouquinho aí então você que está nos assistindo não perca a escola bíblica de férias ela vai ser transmitida às terças-feiras né então você que que está nos assistindo vai ter um conteúdo todo especial para você um conteúdo específico né nós vamos falar de questões éticas o que o crente o que o cristão precisa saber a respeito de temas éticos que a gente não ouve falar muito né mas que é de toda importância e qual é o posicionamento da igreja a respeito de temas complexos aí que permeiam a nossa sociedade então não perca nós teremos convidados especiais além dos professores num bate-papo muito gostoso a respeito de assuntos que são de muita valia nos dias de hoje então fique ligado e não perca as nossas próximas aulas amém encerrando por hoje para não perder o hábito que eu trouxe aqui a dica de hoje é esse livro aqui o livro de Deus é um romance o que que é o livro de Deus é um romance da editora Mundo Cristão é uma bíblia romanceada então você que não gosta de ler a bíblia porque é chato tenta começar com o livro de Deus então que é a bíblia romanceada não serve para você levar na igreja não serve para você usar para estudos serve para você ler como se fosse um livro de romance ela começa com para vocês terem uma ideia ela começa com Esdras o livro de Deus começa com Esdras pegando os rolos ele pega os rolos o autor aqui Walter Walter Wanger ele começa a narrativa do livro assim Esdras pegando o livro os rolos e lendo para o povo os rolos do texto sagrado então começa uma narrativa e Abraham ele contando ensinando o povo então é bem interessante fica a dica acredito que esse livro não é tão fácil de achar hoje em dia mas eu conheço já uns dois irmãos da igreja que comprou em sebo esse livro aí então você consegue achar ok? fica a dica não perca as nossas aulas e até a próxima encerramos com uma oração professor Diego você pode fazer essa oração para a gente encerrar? Amém Senhor Deus te damos graças por mais esta oportunidade a qual possamos falar da tua palavra Deus desde já grato pela vida de cada professor aqui presente cada aluno que acompanhou mais esta aula nos cubra Senhor com teu sangue Senhor traga a paz em nossos corações em meio a tanta guerra pai a tanta turbulência que o teu espírito possa mover as nossas vidas em direção a ti ó pai é que eu te louvo agradecido nesta noite em nome de Jesus amém amém se você tiver alguma dúvida e precisar de alguma informação é só me procurar aqui nos endereços de e-mail que estão aqui ao lado e também pelo WhatsApp amém Deus abençoe a todos e até a próxima abração até a próxima não perca o EBF EBF vai ser top amém meus irmãos Ernesto eu acho que eu cortei o final seu aí para de gravar para de gravar para de gravar você está gravando ainda a próxima Obrigado.